O que desejar para a sua vida? Essa é uma responsabilidade só sua e não de Deus. Neville Goddard Do livro The Power of Limited Imagination O reino dos céus é um estado mais elevado da consciência, um passo para além desse lugar que você está agora. E cada estado mais elevado é alcançado através de uma mudança de atitude, onde você reage melhor aos eventos da sua vida. Tenha sempre em mente que melhores reações levam para estados mais elevados. Por isso a gratidão e o perdão são importantes, porque quando você reage tendo esses sentimentos como diretrizes, tudo em sua vida se torna melhor, porque assim você alcança esses estados mais elevados, onde tudo parece fluir com mais facilidade. Não há nenhum problema que não possa ser resolvido através da sua consciência, pois foi através dessa própria consciência que esse problema surgiu. Sua consciência sabe criar um problema e, por dedução lógica, também sabe solucionar esse problema. Um estado produz seus efeitos e esses efeitos não podem sobreviver sem esse estado que sustenta esses efeitos. Dizendo de outro modo, você não pode experimentar privações se sua mente e suas expectativas são todas voltadas para abundância, para um cálice que transborda com todas as oportunidades que você precisa. Você não precisa de nenhum amuleto da sorte para conseguir o que quer e nem precisa conquistá-lo à força. Tudo o que precisa é caminhar na consciência de que já tem o que quer. Assumindo que algo seja verdadeiro, mesmo que seja falso, esse algo se torna verdadeiro. Não tente ser um homem melhor, de acordo com as leis mundanas. Faça algo melhor, de acordo com o que você considera melhor. Sempre, claro, respeitando a lei de ouro, onde você não prejudique ninguém, para que não receba esse prejuízo de volta. Muitos estudantes de metafísica pregam que a verdadeira fé é confiar que Deus lhes dará o melhor, mesmo sem que precisem pedir. Mas eu lhe pergunto, como isso pode dar certo, se você e Deus são um só? E Deus espera um movimento seu, através de algum desejo que você persiga, para que Ele possa então cocriar com você? Ou trazer para o mundo de César, alguma dessas muitas possibilidades, já estabelecidas? Se você espera qualquer coisa, Deus espera qualquer coisa, através de você. Você e Deus são um só. Você não pode tudo o que Ele pode, porque como ser humano, não é só tarefa criar estrelas e mares, mas Ele pode tudo através de você, como um ser humano que você é nesse momento. É da natureza humana pedir que as coisas aconteçam, para só depois acreditar. Mas eu lhe digo que na matemática do universo, a ordem é ao contrário dessa, que a natureza humana espera que seja. Para o universo, você primeiro acredita, e depois as coisas aparecem. Não peça sinais para começar a acreditar. Os sinais só vêm depois que você acredita, e nunca antes. Porque esse mundo reage ao observador, e não ao contrário. Plante na sua consciência o sentimento de já ter o que quer, e os sinais seguirão esse plantio, na forma de evidências físicas, ou situações reais em sua vida. Porque como disse antes, e repito para fixar bem esse conceito, você não deve pedir sinais, para só depois que eles apareçam, então você comece a acreditar, ou ter fé. Os sinais só vêm depois que você acredita, e nunca antes. Porque esse mundo reage ao observador, e não ao contrário. Você não precisa procurar coisas que precisam ser arrumadas. Pense corretamente, e elas se apresentarão perfeitas diante de você. E se coisas que precisam ser arrumadas aparecem diante de você, é porque houve alguma falha no processo do seu pensamento, que antecedeu e influenciou essa manifestação. Renuncie à mansão que vive agora, se quer uma mansão melhor. E quando digo mansão, você que me acompanha há mais tempo, sabe que me refiro a um estado ou situação que você vive, viveu ou quer viver. Não dá para ocupar duas mansões. Você pode flertar entre uma e outra, mas vai morar de fato naquela que mais combine com seus pensamentos habituais. A humanidade, compreendida psicologicamente, é como uma série infinita de níveis de consciência, e o indivíduo é o que é, ou vive a vida que vive, de acordo com seu estado atual de consciência. É como é dito por Paulo em Romanos, conforme-se com esse mundo, e aceite-o como ele é, e se quer modificá-lo, comece pela renovação de sua mente. Em outras palavras, você não deve olhar para o mundo externo e reconhecer nele a sua única verdade, como se a matéria fosse tudo o que existe e estivesse acima de quem a produz. Mas você não muda seus pensamentos até que mude as ideias que sustentam esses pensamentos. Se você não vê diferença entre pensamento e ideia, seria melhor entender que uma ideia é um conceito geral, como o dinheiro é bom ou o dinheiro é mal. Pensamentos são as justificativas que você usa para si mesmo ou para o mundo a fim de sustentar esse conceito que o dinheiro é bom ou mal. Enfim, tudo o que você precisa lembrar é que é o seu nível de consciência que atrai a vida que você vive, e esse é o único causador dos fenômenos que você observa em sua vida. Frase em destaque. Um estado produz seus efeitos, e esses efeitos não podem sobreviver sem esse estado que sustenta esses efeitos. Dizendo de outro modo, você não pode experimentar privações se sua mente e suas expectativas são todas voltadas para abundância, para um cálice que transborda com todas as oportunidades que você precisa. Locução Anderson Motreanjo Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos Saiba mais na descrição desse vídeo.